Hoje vou partilhar os livros que eu tenho da Juliette Marellier pelas coleções. Eu até o momento em que estou a gravar tenho todos os livros publicados da altura. Posso não ter alguns livros de contos que ela tenha como participantes ou até como... como é que se diz? Quem organiza uma antologia. Bom, enfim, não interessa. Esses posso não ter, mas de resto tenho. Este é o seu livro mais recente. É o The Harp of Kings. É uma nova trilogia, a Warrior Birds novel. O segundo deverá sair no final deste ano, mas não sei agora com estas coisas todas se irá mesmo sair ou não. Depois, em termos de contos, tenho o Prickle Moon. Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar o seu livro todo. É um ângulo um bocado estranho. É este. Eu deste apenas li um conto. Depois, a Blackthorn and Grimm novel. É uma trilogia. Quais tudo da autora? São trilogias. Quais. Este eu ainda não li. Existe traduzido em português. Mas quase a obra toda da autora está traduzida em português. Este é o A Dreamer's Pool, que é o primeiro. Seguido de Tower of Thorns e Den of Wolves. Agora, de seguida, a trilogia Shadowfell. Shadowfell é o primeiro. Seguido de Ravenfly e The Color. Normalmente, mais uma vez, estão todos traduzidos para português. Depois... Trilogia Crónicas de Bridei. O livro O Espelho Negro. Eu adoro esta trilogia. Tem uma das minhas personagens preferidas da Juliette Marielle, que é o Fallon. A Espada de Fortrio. E depois só tenho um livro de bolso. Já não consegui arranjar a outra edição. O Poço das Sombras. Depois, a Saga das Ilhas Brilhantes, que eu tenho em livro de bolso. E que, não sei porquê, na altura a Bertrand decidiu dividi-los em dois volumes. Que basicamente ficava o mesmo preço que comprar o livro grande, mas o livro grande já não era fácil de encontrar. Nice, não é? Pois. Também não achei. Mas enfim, comprei nem mesmo aos livros. O Filho de Thor é o primeiro livro. Seguido pela Máscara da Raposa. E este também tem uma das minhas personagens preferidas, criados pela Juliette Marielle, que é o... O Summerled. O Summerled é um grandessíssimo CDP. Mas eu adoro como personagem. Depois, o único stand-alone. A Sangue do Coração. Que muitas vezes é considerado como um retelling da Bela e do Monstro. Não é a minha coisa favorita da autora, mas gostei da história. Uma duologia. Infelizmente, a autora nunca escreveu o terceiro. Ainda vai a tempo, mas não acredito que o faça. Danças na Floresta e o Segredo de Sibel. Quisá das capas mais bonitas de sempre. Eu posso-vos adiantar também que estas capas... Isto é uma pintura ao óleo. Estes de quantidade de detalhes são absolutamente fantásticos. E está tudo relacionado com a história do livro. E, à medida que nós vamos lendo o livro, vamos descobrindo o que é que é cada coisa. É fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Vão haver mais capas assim. E, por último, deixei... Como estava a dizer, para o último deixei Seven Waters. Essa série espetacular. E que é, talvez, a melhor da autora. Começamos com A Filha da Floresta. Também adoro a capa desta... Estas capas da Bertrand. O Filho das Sombras. O meu livro favorito da autora. Apesar de eu gostar praticamente todos a filha da profecia. E, depois... Sear a Seven Waters. Porque eu, depois de Seven Waters, continuei em inglês, não em português. Hair to Seven Waters. Estes estão ao contrário. Hair to Seven Waters é antes. E, por último... Flame of Seven Waters. Aquilo que vocês veem lá atrás é uma edição em inglês do Daughter of the Forest. Que é o primeiro da Seven Waters. E, pronto. São estes os livros que eu tenho da autora. Estão a gostar destes vídeos. Que outras coleções ou autores gostavam de ver desde instantes? Diga-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. E aí, eu crei que você te suportou! Não se conveni na pede só de algum número de pesquets de água, né? Tchau.